À semelhança do Gilberto, podemos encaixar aqui o Ristitos, que apesar daquilo que fez no Benfica, e portanto estamos agradecidos, foi um jogador sempre cumpridor das suas tarefas, mas tendo pouco espaço no plantel, ou tendo pouco tempo de jogo e tendo uma proposta para ele, acabou por ser benéfico para mais as partes. Ele quis ir também para o Celta de Vigo, onde com certeza irá encontrar mais espaço, e da nossa parte permitiu-nos também abrir o espaço para entrar o Bernat, que acreditamos que neste momento seja uma mais valente. Havia, portanto, motivação do próprio Mielo para si, para ter mais minutos. Aliás, o Roger Schmidt, numa das últimas conferências de imprensa, explicou precisamente essa ideia. Um plantel não é feito só de 11 jogadores, portanto, nós não podemos ter só 11 jogadores no plantel, como é óbvio, mas depois também fazemos a medida de minutos de jogo ou não de jogo de cada atleta. E, portanto, se contabilizarmos os minutos de jogo do Mielo, não eram minutos que justificassem a impossibilidade de ter feito uma transferência que pudesse ser vantajosa para ambas as partes. E foi tal e igual aquilo que aconteceu.